Olá, Olá a todos, sejam bem-vindos a esse momento de reflexões sobre algumas coisas, algumas questões de extrema relevância, porque nós estamos aqui nesses dias, nesse congresso, discutindo o retorno de investimento e internet das coisas, e isso nos remete a assuntos financeiros, tecnológicos, e eu achei que seria um bom momento para nós discutirmos também alguns assuntos de cunho pessoal, é claro que tem um financeiro também, que todo mundo na carreira quer ter bons salários, e também nós precisamos pensar em questões coletivas, como questões sociais e ambientais, e proteger a nossa carreira, o nosso emprego, diante de tantas ameaças nesse mundo, de tantas transformações tecnológicas, econômicas, climáticas, demográficas, que estão interferindo no nosso comportamento, modo de vida, visão do mundo. Então, eu estarei aqui com vocês, elencando algumas reflexões a respeito do nosso futuro, das nossas carreiras dentro de IoT, e fazendo algumas projeções em relação às carreiras do futuro. Nós vamos seguir uma agenda com muitos tópicos, vocês vão ver, nós estamos com um material com muitos slides, muitas telas, porque a nossa ideia é colocar esse material no formato multimídia disponível a todos os participantes, então eu sou muito ansioso na hora de querer colocar questões que estão na minha mente, e que eu considero relevante para reflexão, então eu resolvi não enxugar em 20, 30 slides. Deixei um material bruto e nós vamos deixar esse material à disposição, mesmo porque o material tem links de acesso para aprofundamento nas diversas questões que serão aqui elencadas. Nós vamos começar falando sobre o futuro, vamos em seguida ver o ecossistema IoT, uma rápida visão do passado, não dá para você fazer projeções futuras se você não dar uma olhadinha de como é que a coisa evoluiu até chegar no presente momento. E para entender o estado da arte atual, o parque instalado, o mercado de trabalho atual, você tem que dar uma olhadinha lá para o passado. E entendendo o passado, entendendo um pouquinho o presente, dá para fazer avaliações, projeções para o futuro com uma base mais sólida em termos do que já aconteceu até o presente momento. Vamos falar no futuro, sobre futuro trabalho, riscos e ameaças, construindo carreiras à prova de futuro, profissões do futuro e oportunidades, universo conceitual do IoT é muito importante para eu ter uma ideia do que eu tenho que estudar nesse universo tão diversificado do IoT. E finalmente fazer algumas considerações finais. Essa é a minha agenda bastante densa e ambiciosa também, porque resumir isso aí em pouco tempo é uma ambição de professor que está com as ideias aqui fervilhando na cabeça. Vamos começar falando sobre o futuro, se nós vamos falar de carreiras, de profissões, nós estamos falando de duas coisas difíceis, falando de pessoas e falando de futuro. Eu acredito que nós estamos pensando, lá vem mais um professor acadêmico, dá uma de adivinho, de futurista para prever o futuro. Eu não consultei nenhuma cartomante para preparar o material para vir aqui, que me colocou o que vai acontecer daqui para frente. Também eu não tenho dons de premonição. Se eu fosse o Nostradamus, essa hora eu estaria rico porque teria investido em Bitcoin. Ou então eu estaria na Bolsa de Valores, aplicando na Bolsa de Valores e ganhando muito dinheiro com isso. Como eu não tenho dons de premonição, também não acredito muito em previsões de cartomante. E eu vou ter que lançar a mão de verificar algumas pesquisas, alguns dados que estão no mercado para fazer elencar aqui algumas tendências que estão nos esperando aí pela frente. Quando a gente percorre esse material, a gente encontra duas correntes, as correntes mais pessimistas e as correntes mais otimistas. As correntes mais pessimistas acabam sendo como um profeta do apocalipse. Profeta do apocalipse que dá algumas previsões bem negativas de muita perda de empregos, cuidado com a automação, o apocalipse robótico. As previsões, por outro lado, muito otimistas, os profetas da salvação, acho que a tecnologia vai resolver todos os problemas da humanidade. Nós, como pesquisadores sensatos e moderados, vamos tentar olhar as diversas tendências e profissões para poder termos um feeling, um sentimento do que nos espera daqui para o futuro. As nossas diversas previsões têm que ser cautelosas porque, no passado, nós temos já uma série de previsões infelizes. Está no material em multimídia, vocês vão ver alguns exemplos de previsões infelizes, como, por exemplo, do Edson, que lá no final do século 19, dizia que a corrente alternada não ia ter futuro. A gente sabe que a corrente alternada hoje é que alimenta os nossos lares. também tem, por exemplo, o advogado do Ford foi recorrer ao banqueiro lá para ter um aconselhamento se devia ou não investir na Ford. E o advogado falou, olha, não aconselho investir no Ford. O negócio é cavalo, o automóvel é só uma novidade passageira. Então, para não correr o risco de cometer uma previsão infeliz, vamos ser cautelosos aqui na nossa abordagem. Até nomes do meio acadêmico cometem previsões infelizes, como aconteceu, por exemplo, com o Schwartz, no livro dele The Work Revolution, que é um livro sobre a influência da tecnologia nos empregos. Foi um livro de 1982 e ele previa que, em dez anos, a força de trabalho seria afetada em 20%. E a gente sabe que, de 82 a 92, não houve esse impacto tão forte como o Schwartz prevê. Ou mesmo como o Paul Krogan, que é um matemático que ganhou, inclusive, prêmio Nobel de Matemática, que, em 1998, ele falou que, em dez anos, a economia da informação vai ser bobagem. Quer dizer, em 98, ele falou isso. A gente sabe que o tempo passou e a economia da informação não se tornou uma bobagem. Muito pelo contrário, é ela que está hoje movendo aí os grandes negócios do mundo. E foi prêmio de matemática. Para vocês verem, o cacife dele foi prêmio Nobel de 2008 por causa de outras colocações, não dessa colocação infeliz. Então, para evitar não ser pessimista, não ser muito otimista, ou fazer alguma previsão infeliz, eu adotei aqui, na hora de preparar o material, uma visão mais acadêmica, que olhe o mercado, que olhe também a intuição. Então, o tripé de visão acadêmica, visão de mercado, uma visão intuitiva, vai nos levar a essa abordagem aqui, nessa nossa apresentação do Congresso. Quando eu falo em visão acadêmica, eu estou dizendo que é uma visão metodológica e em cima de um referencial confiável. Não vai ser um academicismo descolado da realidade. Por isso, a gente tem que ver o mercado também e até ver a questão da intuição. Qualquer previsão que se faça é baseada em modelos, em simuladores, numa metodologia adotada, e dependendo da qualidade, da modelagem, da simulação, da metodologia e até dos cenários prospectivos que você faz, os parômetros que você adota, as premissas, as condições de contorno, você vai chegar a resultados diferentes. Mas essa é a base para você fazer uma projeção de tendências, perspectivas, prognósticos, e dependendo dos parâmetros que você usa, você vai chegar a resultados diferentes e, às vezes, até contraditórios. Quando você recolhe os resultados que você vê na literatura de diversas fontes, você vai ter diferença em números. Nós não vamos dar foco aqui muito em números, se é 14% ou 47%. Se são 20 bilhões, se são 30 bilhões. Mas as pesquisas não dão, pelo menos, uma ideia da ordem de grandeza. Porque, é claro, os parâmetros que você adota na sua abordagem metodológica vão influenciar o valor final do resultado da sua previsão. Com isso, não dá para a gente traçar exatamente qual vai ser o profissional do futuro, quais são as profissões do futuro que vão virar. Mas dá para, pelo menos, esboçar quais são as habilidades e competências que esse profissional vai ter que ter e quais são as prováveis mudanças que vai haver na força de trabalho. Tendo sempre em mente que tendência não é fato. Tendência é tendência. Às vezes, na história do desenvolvimento tecnológico e da sociedade, ocorrem alguns eventos em que essas tendências são mudadas. Vizem vários exemplos passados, como o próprio TCPIP, que deu uma guinada aí na tendência do modelo de referência ISO-ROSE. Para ser acadêmico também, eu tenho que adotar boas fontes de referência. Então, nós vamos consultar aqui diversas fontes. Esse material que nós estamos colocando disponível para os participantes do Congresso, eles estão com hiperlinks. Então, se você clicar em cima de um desses ícones, nós teremos aí... Você vai ser levado direto aos artigos, ao conteúdo que nós usamos nessa pesquisa para embasar o que vai ser apresentado aqui hoje. Então, são várias referências que nós temos lá. e clicou em cima, vai abrir a referência. Inclusive, as referências que contêm algumas previsões que se demonstraram infelizes ao longo do tempo. Nós temos aqui que fazer também uma visão intuitiva. O que eu chamo de visão intuitiva? Quer dizer, não basta só ser acadêmico, tem que ser visão intuitiva, porque também as artes e a ficção também nos dão inspiração e feeling para imaginar o futuro. Se eu pegar, por exemplo, essa publicação de 1906, prevendo que... Na época, era a telegrafia e a comunicação sem fio que estavam em voga. Prevendo que lá no Hyde Park, no ano seguinte, eu teria lá a mocinha recebendo no telégrafo uma novela, alguma coisa romântica, e o cavaleiro lá estaria vendo os resultados da corrida de cavalo, o resultado da ação da bolsa de valores. Já iam ter vendo aí o uso das comunicações móveis na vida das pessoas. Observem que é uma previsão artística. Realmente demorou muito tempo para as pessoas terem essa mobilidade, acompanhando, mas foi um indício, já uma previsão feita há mais de um século. Também, se a gente pegar no teatro, peças como a peça do Carol Chapik, que foi um russo que fez uma peça lá em que ele tinha lá dois personagens que eram robôs. E esses dois personagens, eles interagiam lá com os humanos, e a ideia do Russomov, que é um dos personagens da história, era ter na fábrica elementos autônomos substituindo o homem para ter maior produtividade e ter menos problema. Então, é uma peça que já discute, já no início do século, na segunda década do século XX, 1920, já discute questões de moralidade do homem sendo substituído pela máquina. Inclusive, a palavra robô veio dessa peça, para vocês verem a importância histórica dessa situação. E temos outros exemplos da ficção, que anteveu coisas como o Agente 86, o Dick Tracy, lá na década de 40, já consultando o seu celular para se comunicar via voz, já antevendo o wearable. O Jetson, o famoso Jetson, com o seu carro voador, fazendo lá uma consulta médica por videoconferência. A Jetson, a Jetson, conversando com o senhor Jetson, lá também por videoconferência. São coisas aí de décadas passadas e que acabaram se concretizando com a evolução da tecnologia. Mas, professor, nós não temos carros voadores pela cidade. Essa previsão aí está enfurada. Não temos a questão de tempo. Nós já temos em laboratório algumas experiências em que daqui a pouco nós vamos ter carros voadores no nosso ambiente urbano. Eu estou sendo um pouquinho ligeiro com a fala porque eu gostaria de dar uma visão panorâmica, por isso essa minha abordagem tão corrida e dinâmica assim. Vamos lá manter esse dinamismo. Bem, feita essa ressalva sobre a nossa metodologia, usando o acadêmico, o de mercado e o intuitivo, vamos agora tentar caracterizar esse nosso ecossistema de Aoitia que está trazendo todas essas modificações no nosso mercado, nas nossas vidas. O ecossistema Aoitia é um ecossistema em que eu tenho três grandes componentes. As coisas, os dados e os diversos sistemas de back-end e front-end. Mas, professor, não está faltando aí um elemento, um grupo de elementos de componentes fundamentais no sistema? Está faltando. São as pessoas. As pessoas que vão desenvolver, implantar o sistema, depois manter e operar o sistema. Então, eu digo que, na verdade, a internet das coisas, ela tem, na verdade, três grandes grupos de componentes. As coisas, os dados, os sistemas e as pessoas. Daí nós estarmos hoje aqui com a atenção voltada a discutir a questão de questões relativas, não tanto às coisas, aos dados e ao sistema, mas mais relativo às pessoas e à sociedade. Tanto é que alguns autores até, eles, em vez de chamar de internet das coisas, chamam de internet of everything. De tudo. Tem coisas, tem dados, tem pessoas, tem sistema, tem meio ambiente, tem sociedade. Em vez de chamar de IoT, chamam de IOE, na internet of everything. Um ecossistema que tem como um dos componentes importantes da pessoa é, obviamente, um ecossistema de muita imprevisibilidade. Daí a dificuldade de você fazer previsões de futuro. Porque o ser humano tem uma série de características que o torna bastante imprevisível. Ele é carente, dependente, insatisfeito, criativo, adaptativo, frágil, imperfeito, moral e imprevisível. Então, basta, hoje à noite, um líder mundial apertar um botão, amanhã não vale nada das tendências que nós comentamos aqui, aqui hoje. Então, nossas pessoas, que são partes integrantes e importantes do sistema, dão um certo grau de imprevisibilidade ao nosso sistema de IoT, nosso ecossistema de IoT. Outra coisa importante é que a IoT, a internet das coisas, é uma junção de dois mundos. O mundo cibernético, com as suas redes, os seus sistemas inteligentes, e o mundo físico real, da natureza das pessoas, das coisas, e o ajuntamento dessas coisas. Juntando o cibernético com o físico, levando dados do mundo real para o mundo cibernético, através dos sensores, e trazendo a atuação, a ação do cibernético no mundo físico real, através dos atuadores, que nós estamos, na verdade, diante de um novo espaço, que não é só cibernético, nem só físico, é um espaço ciberfísico, onde eu tenho nossos dispositivos IoT, com os sensores e atuadores embarcados, fazendo essa coleta de dados, mandando para uma plataforma de transmissão, de coleta de dados, para um broker, sendo processados em back-end, por um sistema de banco de dados, de analíticas e tudo mais, de aplicativos, e os usuários interagindo com o sistema através de suas telas, e, por sua vez, todos esses sistemas que estão por detrás, com condições de atuar direto nos meus dispositivos. Então, de forma bem sintética, dá para ver também que o nosso ecossistema de IoT também é um ecossistema bem diversificado, bem heterogêneo, que me traz outros desafios e dificuldades na hora de nós falarmos sobre ele. Uma rápida visita ao passado, aqui não é uma palestra de história, então vou dar só alguns apontamentos, até para criar uma certa curiosidade, de vocês entrarem no Google lá e procurarem qual foi a importância e participação desses grandes atores. Eu linkei alguns, embora na história da evolução das tecnologias que levaram a IoT existam tantos outros, mas eu gostaria de deixar alguns aí apontados para depois vocês, com calma, vai lá no Google, coloca o nome do indivíduo, primeiro faz tipo o álbum de figurinhas, vê o que tem no teu sistema cognitivo, ah, esse eu já conheço, já sei o que ele fez, esse aqui eu não sei, aí vai lá e procura e vê qual foi a contribuição de cada um desses personagens aí no desenvolvimento da nossa internet das coisas. Outra coisa importante é ter uma ideia da evolução tecnológica em si, como é que as coisas evoluíram até chegar no estado da arte que nós estamos hoje e que está impulsionando aí tendências ainda mais diversificadas para o futuro. Então, se nós olharmos aqui os grandes avanços dos últimos tempos, senão a gente ia ter que ir lá na pedra lascada, lá na época do fogo, que também acarretaram grandes mudanças. Vamos começar da era industrial. Foi a primeira revolução, a máquina a vapor do James Watts e o motor de combustão trouxe transformações. Depois, o mundo da eletricidade, principalmente do motor elétrico, da lâmpada elétrica, trouxe outras grandes transformações. A eletrônica nasceu no início do século 20, evoluiu. Quando chegou lá na década de 70, foi possível colocar muitos dispositivos, transistores dentro de um microchip. Isso deu condições de fazer. Um processador, uma memória. Então, deu capacidade de processamento embarcado numa pequena partilha de silício. Isso causou numa outra revolução, que, na verdade, a chamada Quarta Revolução Industrial, que é a revolução ciberfísica, é uma consequência direta do que aconteceu lá nos anos 60, 70. Principalmente nos 70, quando conseguiu se colocar dentro de um chip eletrônico, memória e processamento. Todas essas inovações trouxeram impactos, trouxeram transformações. Mas, se eu for pensar, por exemplo, na área de transporte, que estava toda ela, inicialmente, centrada na atração animal, no cavalo, imagina a quantidade de tratadores de cavalo, criadores de feno, ferreiro. Havia todo um mercado de trabalho que ia ser afetado pelos motores, tanto o combustão da Revolução Industrial, quanto o nosso motor elétrico. Então, havia uma previsão de muita perda de trabalho, como houve do ferreiro, do tratador de feno, e é diminuir a demanda desses profissionais. Mas, o que o motor de combustão, o motor elétrico, criaram de novas demandas, acaba compensando. Se eu for comparar, por exemplo, quando o carro ganhou asas e virou avião, a quantidade de trabalhadores envolvidos nessa atividade é muito maior do que era do ferreiro, até o século 19, pode-se até dizer até o início do século 20. O que muda, na verdade, é a velocidade das transformações. Se eu for olhar, por exemplo, os gráficos de implantação dos bondes de tração animal, a gente percebe que, aqui no Brasil, os primeiros sistemas de bondes de tração animal ocorreram em 1850. Essa implantação aqui no Brasil ocorreu quase 50 anos depois do primeiro bonde de tração animal, que foi em 1807, lá na Inglaterra. Então, a velocidade do surgimento daquela solução, até a implantação chegar aqui no Brasil, era décadas, demorou quase cinco décadas. Já do bonde elétrico, do primeiro bonde elétrico no mundo para o primeiro bonde elétrico no Brasil, já demorou um pouquinho mais de uma década. E essas coisas acabam demorando um tempo, e a tração animal só começou a decair a partir lá de 1910, quando o bonde elétrico começou a ser implantado no Brasil. Então, a gente percebe que é o tempo de chegada da inovação aqui no Brasil, nos centros consumidores daquela inovação. e o tempo em que ela fica implantada era um. Hoje é outro. Hoje as coisas chegam aqui mais rapidamente e as velocidades aqui logo ficam obsoletas. Então, esse tempo de implantação e utilização, obviamente, mudou no cenário atual. Outra coisa que muda nesse cenário são as capacitações exigidas para você dar margem à operação, à manutenção, a novos projetos nessas diversas áreas. Se eu for olhar as estatísticas nos Estados Unidos dos perfis de mão de obra de alta, média e baixa qualificação, a gente percebe que, em 1850, a predominância percentual, quase 60%, era a predominância de capacitação baixa. Com a evolução do tempo, quando chegou no ano 2000, a gente já percebe lá que a demanda para pessoas com mais alta qualificação já ultrapassou a demanda de baixa capacitação. E, de média, está sempre oscilando ali pelo meio. Então, fazendo um resumo aqui bem rápido, do quadro evolutivo até chegar ao nosso IoT, nós podemos dizer que o IoT, na verdade, é a convergência de três grandes linhas evolutivas. da eletrônica, da computação e das telecomunicações. Então, se a gente pegar esse surgimento da válvula lá no finalzinho do século XIX e início do século XX, até os microchips de baixa capacidade no final dos 50 e início dos 60, e de alta capacidade nos anos 70, a evolução da computação. que, do abaco, nós chegamos aqui, sistemas com alta capacidade de processamento e de armazenamento e com velocidade, o que também aumentou a escala de produção, baixou o custo, aumentou a densidade de integração, mais transistores por chip, velocidade de processamento aumentou, capacidade e velocidade também de armazenamento aumentou, e fora as redes, porque sistemas pequenos e baratos em grande profusão vão necessitar de conexão, o que acabou também me levando a partir dos anos 70, toda a evolução da tecnologia das redes de dados, onde elas aumentaram de alcance, velocidade, confiabilidade e capilaridade. Então, o nosso quadro de hoje, aí da transformação digital, que a gente fala XD, né, transformação digital, tecnologia de nuvem, big data, inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual, automação, black chain, IoT, quarta revolução industrial, tudo isso aí, na verdade, é o resultado de uma evolução aí, nos últimos anos, que se aceleraram no século XX, e que agora estão cada vez mais velozes. Se eu for olhar as exigências do nível de capacitação, nós vimos lá no gráfico, né, não dá para comparar uma colheita manual, por exemplo, com uma colheita lá automatizada, onde eu tenho lá uma colheitadeira, ligado lá a uma rede ZigFox, LoRa ou no Aerobrand IoT, onde eu preciso não só de main power, mas preciso de brain power. Eu preciso que o indivíduo ali, que está à frente daquela operação, tenha de conhecimentos médicos, de capacidades médias para altas, para poder operar a colheitadeira. começar pela habilidade e a capacidade de ser motorista, porque hoje no Brasil, para dirigir uma colheitadeira tem que ter uma carteira classe B. Então, só para exemplificar como é que essas evoluções acabam impactando direto aí nas exigências de capacitação no mercado de trabalho. A gente está perguntando, mas, professor, desde a pedra lascada, as inovações provocaram transformações. Então, o que muda hoje, então? Já que inovação acarretar grandes transformações, qual é a diferença de hoje? Podemos dizer que o que muda são tempos menores, desde o surgimento à adoção até a difusão e proliferação daquela informação. Muda também as velocidades de transformação. Os efeitos daquela inovação implantada na sociedade, elas mais rapidamente causam grandes transformações e também os maiores impactos sociais, econômicos e ambientais. Inovação, grandes inovações sempre trouxeram mudança. Agora, o que mudaram os tempos e as velocidades. Isso, para nós, torna-se um desafio pessoal. Um desafio pessoal porque nós vamos ter que ser profissionais mais adaptativos, já que o nosso cenário está cada vez mais mudando rapidamente. Às vezes, habilidades e competências que eu adquiro, em determinado momento, pode ser que no dia seguinte não valha para nada. Daí, nós temos que pensar, quando eu invisto tempo, quando eu invisto dinheiro numa formação, numa certificação, é pensar em longevidade, procurar me precaver para que aquela formação tenha uma certa longevidade para eu ter o meu retorno de investimento físico, financeiro de tempo naquela preparação minha como profissional. Lembrando que também retorno de investimento não é só capital, não é só alto salário. É também bem-estar social, satisfação e uma série de outros benefícios para nós e para a sociedade. Vamos dar uma varrida aqui pelo panorama atual e seus gaps. Já demos uma passada rápida pelo passado até nós chegarmos no estado atual. Vamos ver agora, dar uma olhadinha no presente, os grandes desafios do presente. Então, panorama atual e seus gaps. Eu começaria com um gap, que é o gap de currículo. Existe uma distância entre a escola e o ambiente corporativo. A escola com a sua inércia burocrática normal, o delay de reação, que acaba causando uma lentidão na atualização dos currículos. E acaba dando uma separação grande entre o que as empresas, o meio corporativo está precisando dos seus profissionais e do que a academia, a escola, está entregando ao mercado de trabalho. É o currículo gap. Outro grande gap, outra grande lacuna, outro grande desafio que nós encontramos hoje em dia, é o desafio das habilidades e competências. Então, nós temos hoje no mercado uma demanda de profissionais especializados. Aqui vou elencar só quatro que estão sendo muito requisitados. Especializados em segurança, rede, comunicações, análises de dados. E pouca gente ali no mercado preparada. Então, a literatura, os jornais estão cheios de notícias, de informações, dizendo essa carência de habilidade, porque a demanda de IoT está crescendo exponencialmente. E a quantidade de profissionais no mercado para dar vazão a esses projetos de IoT está aquém do que está esperando. E não estamos no bom ainda. A coisa tende a ser mais drástica se as políticas, as escolas, as universidades, os centros de formação, as empresas, a sociedade, se todos nós não pressionarmos para que nós tenhamos profissionais preparados para atender essa demanda. Isso traz, inclusive, para nós uma certa desbalanço, uma certa contradição, porque nós temos tantos desempregados, isso não é uma situação só do Brasil, mas de todo mundo. Então, gente procurando vaga e vaga procurando gente. Quer dizer, muita gente não qualificada e vagas necessitando de gente especializada as demandas lá sem serem preenchidas. Então, essa é uma contradição, resultado de uma falta de preparação, de uma antecipação dessas demandas. A gente está pensando aqui exatamente sobre isso, antecipar as demandas que estão para vir. Outro gap que nós temos é o gap do gênero. Hoje, a gente vai olhar, por exemplo, no mercado de segurança, tem mais homens trabalhando do que mulheres. Isso é uma questão cultural, só no Brasil, também é um fenômeno mundial, em que as meninas são desde cedo ensinadas que o menino é que tem invocação para a tecnologia, para cuidar das coisas artificiais. Isso a gente sabe que muito é cultural, é da própria sociedade. Se a gente estimular as meninas a adquirir habilidades que a levem para a área de tecnologia, nós vamos estar desperdiçando muitos potenciais que são hoje colocados de lado por causa de uma educação culturalmente que acaba excluindo as meninas ou desmotivando as meninas a participarem desse mercado de trabalho. Essa inequidade de gêneros é outro gap. Outra gap que eu gostaria de discutir é o próprio gap da segurança cibernética, em que a segurança cibernética em si está com um déficit de pessoal muito grande. E estão já aproveitando algumas diversidades que antes não eram exploradas. Por exemplo, já existem na área da segurança cibernética programas para atrair mulheres para a área da segurança cibernética. Já perceberam também que algumas pessoas que têm autismo têm um perfil bom para trabalhar com cibersegurança. Então, tem programas já para atrair mulheres e pessoas autistas para trabalhar com cibersegurança, já que esses dois tipos de perfil são perfis até apropriados para trabalhar com a mulher mais detalhista, mais atenciosa. Também quem tem autismo tem certas competências e habilidades mais focadas ali para acompanhar determinados eventos. Então, é interessante porque essa diversidade não explorada de gênero ou de pessoas com algum tipo de aptidão que não é acolhida no mercado, acaba sendo uma saída para diminuir esse gap. Olha, todo esse material, eu coloco às vezes a notícia, se você for lá em cima e der um clique, você vai abrir a notícia aí na tela do seu computador para ver mais detalhes. E a gente percebe, por exemplo, na área de captar mulheres para a tecnológica, que nós estamos cheios de exemplos aí de pessoas, de mulheres que são competentes, inspiradoras, empreendedoras, evangelistas. Ali também, se você for em cima do linkzinho ali na sua tela, a própria Telma é um exemplo disso, um exemplo de empreendedorismo, inteligência e atividade aí nessa área, você vai ver que tem um monte de mulheres aí que estão à frente aí também, incentivando a evolução e a tecnologia. E temos que trazer mais mulheres e abrir espaço para acolher pessoas que, às vezes, têm certas necessidades em certas áreas, mas que têm aptidões reforçadas em outras. Outro gap do mercado é um gap, um distanciamento que existe entre a área de tecnologia de informação e a área operacional da empresa. Então, o IoT, as soluções de IoT, elas lidam com as duas áreas. O exemplo da indústria é o mais significativo em relação a isso, porque o pessoal de chão de fábrica, até pouco tempo, achava que questões de tecnologia de informação não eram problema dele. Ele queria saber das questões da conexão dos padrões de chão de fábrica. Também o pessoal lá da tecnologia de informação não achava que o chão de fábrica eram dois universos inseparados. E hoje, essas soluções, a própria internet das coisas que une os dois mundos, o cibernético e o físico, exige pessoas que, de um lado, que tenham competências do outro e do outro, que tenham competências de uma. Outro gap, para vocês verem como é que são tantas carências no mercado, é o próprio gap da interoperabilidade. Alguns sistemas de gestão não estão usando todo o potencial que poderiam usar na coleta de dados que são fornecidos pelos dispositivos IoT. Mas são todos os desafios que vão ser vencidos. Cito aqui um outro desafio, que é o desafio das idades. Está ocorrendo um fenômeno interessante que a juventude está toda conectada usando as suas telas de smartphones, tablets, televisão, smart civil, mas não estão sendo atraídas para as profissões de tecnologia. Então, está havendo um envelhecimento da força de trabalho no ambiente corporativo que causa problemas de lacunas de reposição e de renovação. Também tem que estimular os jovens a irem para a área e adquirirem competências de tecnologia para poderem serem aproveitados no mercado. Quer dizer, um mercado que, com tantos desempregados, está faltando gente especializada nessa área. Nós colocamos lá no material multimídia algumas estatísticas, alguns números. Tem uma página lá que mostra alguns números da Inglaterra e que demonstra inúmeros no Reino Unido, perdão, no Reino Unido com relação a alguns desses desafios, para a gente ter uma visão mais concreta. É bom a gente ter essas estatísticas lá de fora, principalmente dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido, que tem essa antevisão de problemas que nós vamos enfrentar aqui muito, muito em breve, de forma mais acentuada aqui no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.